Olá rapaziada do canal, como é que vocês estão? Olha só, moto é uma fanzinha varetada sem centelha pra vela olha aqui ó, tá acendendo tudo direitinho aqui, aí ó piscando, bonito, deslizinando mas, aqui ó, quando a gente mexe aqui no cachimbo, vou mostrar pra vocês aqui ó, olha aqui ó aqui quando a gente fizesse isso aqui ó, era pra ela soltar uma centelha pra vela pessoal, olha aí ó, e eu posso pedalar ó, olha aí nada, não tá soltando centelha primeira coisa que pode tá acontecendo com essa moto aqui rapaziada primeiro uma, sejam muito bem-vindos ao canal Jornal de Motos, o que você encontra aqui é a bateria dela tá descarregada porque o fio do retificador cortou certo? é uma das primeiras coisas que pode tá acontecendo com a sua moto varetada ou é, isso acontece mais com motos acima de 2002, CDI digital, beleza? aí o que que acontece? essa daqui eu imaginei assim ele, César Jurandinho já tinha um fio cortado há uma vez aconteceu um fio cortado pelo menos o cliente já foi, né já deu uma ideia pronto, topzão bora procurar o defeito não vou limpar o carburador não limpo o carburador agora porque tá faltando centelha não é falta de combustível, certo? ou gasolina ou carburador sujo primeiro confira se tem centelha se não tem centelha então a moto não pega depois a ah, Júlio, pode ser vela? não, vela não tem nada a ver a vela é só pra conduzir a centelha pra dentro do motor pra ter a combustão, beleza? bora pra um videozão top senta o dedo no like fortalece a condição e bora assentar aquele conteúdozão top todos os dias aqui pro canal Júlio de Motos eu me atrapalhei um pouquinho mas tudo bem aí, beleza tirei aqui a a tampa lateral da bateria que é muito linda certo? desse parafusei aqui esse parafuso maravilhoso né, que já quebrou aqui beleza show né conferiu aqui nem precisa conferir o fusível porque tá acendendo a luz lá né aí o retificador aqui já tem vários reparos aqui ó pode prestar atenção essa é a moto cargueira certo? então olha aí ó tem vários reparos beleza a moto tá gerando porque a bateria tá carregada show então quando eu venho bem pra cá olha só o que que eu descubro aqui tem outro fusível bem aqui viu rapaziada só pra vocês que não sabem tá ok? aí quando eu venho bem aqui todo maravilhoso maravilhoso tudo mais né aí o que que eu vejo aqui ó ó o fiozinho da bobina de ignição né que vai ó olha só apartou rapaziada certo? apartou simples assim bora só fazer uma solda marota né e vamos voltar ao que era antes embora eu mostre pra vocês ela resolvida e mostrando nela que já tem centelha certo? então ó tem combustível então beleza o carburador tá tá limpo beleza mas primeiramente confira ó a centelha bora fazer uma soldazinha aqui e vai ficar tudo top bora lá rapaziada olha só já desencaixei aqui né ó aqui ferrozinho de solda vamos esquentar o local rapaziada pra quem tá chegando agora no canal seja muito bem vindo aqui é o Gino de Moto tudo sobre moto você encontra aqui e rapaziada é o seguinte temos muita coisa sobre moto não é só sobre mecânica pesada não pessoal tem avaliação de moto tem consumo de combustível né tem valores de moto né que a gente viu que já tá um absurdo né rapaziada em questão de valores rapaziada a moto aumentaram muito o valor né que perderam né que perdeu o valor do dinheiro e sim as motos também aumentaram sim em questão né em relação que era antes né o preço que era antes hoje em dia meu amigo hoje em dia a gente compra vamos dizer a gente tá pagando uma pagando duas e levando somente uma né a vista do que a gente pagava antes se não vem ao caso a gente tava fazendo aqui a manutenção de bombina pessoal que não é uma moto que não tem centelha certo eu me enrolei um pouquinho perceberam pessoal eu sei que vocês perceberam isso né mas tudo bem eu queria entreter vocês aí com algum papo furado certo brincadeira rapaziada eu falando assim brincadeiras à parte mas o negócio é de verdade por que pessoal eu brinco e tudo mas tudo é relevante né tudo é sério é sério pessoal por que aí ó feito já a soldazinha agora eu vou conectar aqui ó nessa encaixezinha aqui ó agora vamos lá pro outro lado pra vocês verem como tem centelha agora beleza agora eu vou só pedalar pra vocês verem aqui ó ó aí ó a centelha ó ó olha só a centelha beleza então pronto rapaziada mais um defeitozinho resolvido certo espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que tenha sido útil pra vocês se gostou volta mais vezes porque é pra gente pra você tirar dúvidas sobre moto e algumas coisas que você tem dúvida às vezes na sua própria moto não quer levar mais no mecânico tem muita coisa simples que dá pra você fazer sem ir na oficina dá sim rapaziada mas tem muitas coisas que leva no mecânico seu mecânico de confiança que ele vai dar a maior moral que é melhor que é um profissional que vai fazer com aquele tem a ferramenta certa pra fazer com aquela qualidade que a sua moto precisa pra que você não fique no pé beleza até o próximo vídeo mais coisas simples assim dá pra você fazer de boa valeu até o próximo vídeo tchau